Bom dia, meus queridos amigos e amigas, todos vocês que nos acompanham no Sinal de Deus pela TV Cidade Verde. Nós estamos iniciando o mês de fevereiro e a minha palavra é gratidão. Meus amados e minhas amadas, num mundo tão conturbado, num mundo tão cheio de ódios, de ressentimentos, num mundo de tantas guerras, onde nós acompanhamos pelos noticiários tanto sangue derramado pelo mundo afora, tanta injustiça e ainda tanta fome, tanto desalento. Quando nós temos consciência disso, estamos vivendo uma vida, pelo menos próximo da fraternidade, nós só podemos dizer eu sou gratidão, gratidão a Deus pelo dom da vida, gratidão a Deus por sermos irmãos, por não nos considerarmos como inimigos, mas como filhos e filhas do mesmo Pai que está nos céus. Vamos procurar viver este ano novo com alma nova, com coração renovado, vamos nos olhar, nos acolhendo. Não sei se vocês se recordam de um grande filósofo francês, Jean-Paul Sartre, ele é existencialista ou niilista, ele diz, olha, eu não posso te olhar, porque os teus olhos são meu inferno. Isso não pode acontecer conosco, nós precisamos e devemos nos olhar e dizer ao contrário, teus olhos são meu céu, porque teus olhos me acolhem, teus olhos me aceitam. Teus olhos me veem como irmão e não como inimigo. Eu sou gratidão a todos vocês que me escutam, que me acompanham. E um conselho de irmão mais velho, brinquemos o carnaval sem perder a nossa identidade de filhos e filhos de Deus. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.